Fala patetinhos e patetinhas, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E gente, dessa vez aqui eu tô com uma nova série pra... e essa série vai continuar, não vai ser igual as outras que tipo, eu posto um episódio e daí paro com a série. Não, e essa série é basicamente de mostrar apps pra ganhar dinheiro. E gente, o app de hoje vai ser o 2048 Poker, e ele é o mais simples que tem, e também é um dos mais rápidos pra você ganhar. E ó, eu não tô dizendo tipo que o app funciona, eu ainda tô testando, mas hoje ainda sai o vídeo pra vocês se ele funciona ou não. Bom, então gente, o app é basicamente assim, ó, você tem que meio que juntar as cartas aqui, ó. Daí, se você juntar 1024 com 1024, você tem que assistir um vídeo pra ou ganhar dinheiro na Play Store ou no Paypal. E gente, os dois, o da Play Store e o Paypal, vocês vão precisar tá conseguindo 100 dólares pra conseguir resgatar, basicamente. E às vezes aparece tipo umas cartas com ou símbolo da Play Store ou do Paypal, que daí vocês ganham o dinheiro lá na Play Store ou na Paypal. E gente, é basicamente isso o vídeo, e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!